Nossa próxima parada é no Complexo Araxá, localizado na orla do Rio Amazonas, distante do centro de Macapá, a apenas 4 quilômetros. Composta de areias escuras e água barrenta do rio, o complexo turístico é composto de bares, quiosques, quadra de futebol, quadra de vôlei e um parque infantil. É um novo ponte de Macapá. Uma outra opção de diversão é o distrito de Fazendinha, a 16 quilômetros de Macapá. A Fazendinha é banhada pelo Rio Amazonas. O lugar oferece aos banistas uma bela paisagem, uma rede de bares e restaurantes com os mais variados pratos típicos da região, entre eles o camarão no bafo e o tuco naré frito. Conheça agora a área de proteção ambiental do Curiaú, localizada a 12 quilômetros de Macapá, às margens do lago Curiaú. Possui o título definitivo de área quilombola concedido pela Fundação Palmares, abrigando uma população dos descendentes de escravos, mantendo viva as suas tradições, costumes, crendices, religiosidade, superstições e curiosidades. O Curiaú é constituído por uma das raras comunidades negras existentes no país. O Curiaú é um lugar onde se pode usufruir banho no lago de águas cristalinas, ouvir os sons do batuque mar abaixo, que é a principal festa religiosa da capital, no ritual de origem africana. Todos os anos, os moradores da vila realizam uma programação especial em louvor a São Joaquim. É um prazer muito grande falar da nossa festa, que ela começa em agosto, dia 9 a 18 de agosto. São nove noites de novena, com a folia, a nossa ladranha tradicional. E eu tenho orgulho muito grande de ser coordenador geral dessa festa por muitos anos já. Há quanto tempo existe essa festa? Mais de dois séculos ela está girando aqui dentro dessa comunidade. Toda a comunidade participa? Toda a comunidade. Não tem distinção de ninguém e quem vem de fora também. Os festejos envolvem os ritmos afrodescendentes, gengibirra, uma bebida típica feita com gengibre e cachaça, e a parte religiosa como a ladainha. A vila do Curiaú é um lugar tranquilo, de gente acolhedora e trabalhadora. É uma ótima opção para conhecer um pouco mais da história de Macapá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti